A gente vai conferir as novidades da nova atualização aqui no servidor avançado, não perde nem um minuto desse vídeo hein Mas ó, deixa seu like se você for novo, se inscreve no canal, não esquece de ativar o sino de notificações pra não perder mais nenhum vídeo aqui no canal E agora sim, vamos pro vídeo Vou começar na parte do lobby, pra vocês verem aqui se mudou alguma coisa ou não Acredito que não, tá? Não atualizaram nada de skin nem arma, então ó, nada, token FF também nada galera Então isso daí fica pra atualização mesmo, a gente vai descobrindo a atualização Mas, em específico aqui, já mudou um personagem, é a Misha né Então ela tá com um design diferente, ainda continua sendo a mesma personagem E eu acredito que a habilidade dela foi modificada também, não tenho certeza de falar isso pra vocês Mas tá meio aqui ó, eles esconderam algumas coisas na habilidade, então pode ser que ela tenha sido alterada né Então aqui a Misha com um design novo aqui Vamos mostrar a roupa dela também né, eu acho que até a roupa dela já tá mudada Deixa eu ver aqui ó, a Misha A Paloma foi a da última vez né, mudada E agora a Misha, eles tão mudando os designs dos personagens antigos né, pra deixar Eu acredito que é pra dar uma atualizada né, pra deixar no estilo que o jogo tá agora Eu acredito que seja isso né galera, então Provavelmente os personagens antigos vão mudando né, das próximas vezes E os personagens, eu acredito que teve personagem que mudou sim ainda na atualização Mas a gente vai ter que olhar com calma aí ó, tem alguns personagens que não tá escrito algumas coisas Ah, inclusive o Alok também galera, então pode ser que esses personagens estão mudados A habilidade, pode ser que não esteja também A gente vai ver depois Olha a animação dele, nossa Mais uma coisa nova aqui né Espírito Gangster Do Antônio, olha que legal, tá vendo? Eles vão atualizando personagens antigos Aqui ó, vamos ver de novo a animaçãozinha dele Eu não tinha visto galera Olha que legal, gostei hein da nova animação do Antônio Ainda dá um joinha Deixa eu ver se os personagens, os outros mudaram Outra mudancinha aqui galera, olhando de novo Agora o Joseph foi mudado o rosto dele, tá vendo galera? Ele tinha uma cara bem diferente Dá pra perceber que tá diferente a cara dele hein Ficou uma cara mais, até mais jovem né, no personagem Ficou legal hein, agora o personagem tá legal Deixa eu ver se dá pra ampliar ele, peraí É, não dá, mas ele foi mudado A gente vendo aqui nos eventos, dá pra perceber que já tem algumas coisas novas Novo pet, já vou mostrar ele daqui a pouco pra vocês Já peguei o personagem misterioso também A gente já vai ver a habilidade Mas ó, entre as missões tem novo modo redenção Sim, a gente vai ter evento redenção confirmado mesmo galera É a missão do esquadrão antibomba 5 vs 5 Enfim, tem várias coisas aqui já pra gente fazer missão nesses modos O petzinho, vamos dar uma olhada nele galera É o pet Barão Turbo, olha que legal O pet Barão Turbo Ele tava num dos questionários do jogo E aí ó, pra gente escolher qual que seria um dos próximos pets né Demorou muito, mas ele veio né galera, olha que legal Então vamos olhar a habilidade dele Deixa eu ver a skin, a skin só tem essa mesmo dele Habilidade Quando um jogador for deitado ou abatido dentro de um raio de 20 metros O dono e seus companheiros de equipe receberão um bônus de 4% na velocidade de movimento Dura 120 segundos e o tempo de recarga 4 segundos galera Então ele é bom pra CS, eu acredito né Um jogador ser abatido mais próximo, acredito que seja bom lá pro CS E no nível 7 dele ó, 90 segundos Mas o resto é tudo igual O que é diminuído é a duração né Como vocês podem ver é 120 Depois fica 90, mas o resto não muda nada Legal a habilidade do pet Agora a gente vai ver do novo personagem Novo personagem misterioso Solta um drone na direção do oponente Mais próximo dentro de 50 de distância frontal Que cria uma explosão de 5 metros de diâmetro Que reduz a velocidade de movimento em 10% E a taxa de tiro em 25% Dura 5 segundos e o tempo de recarga 140 segundos Muito boa a habilidade do personagem Eu até dei uma testada na habilidade, não foi muito assim Mas só pra vocês verem como que é a animação Ele pega o drone né E aí o drone vai e faz a explosão Eu acho que dá até um dano no inimigo Além de dar dano galera Vai reduzir a velocidade de movimento E ainda a taxa de tiro dos inimigos Muito boa essa habilidade ativa Do personagem Até esqueci, é Romero Se eu não me engano o nome do personagem Tem até uma imagem do personagem Nome da habilidade Olho de Argus Ele é um personagem cego Olha, muito legal hein Gostei demais de personagem Nos arquivos do jogo se eu não me engano Tem a personagem Anitta também Não foi cancelado nem nada galera Porque não tá aqui né Mas a personagem Anitta vem pro jogo também É porque é de parceria né E a Garena deixa isso pro dia da atualização Nos modos da gente vindo já tem coisas novas Temos o evento O evento não O modo redenção univos Tem as informações aqui Eu joguei um pouco esse modo galera Pra testar pra vocês Mas basicamente você tem que pegar o livro né Aí com o livro você consegue pontos Aí com o livro você consegue pontos Quem alcançar mil pontos primeiro ganha Entendeu? Ó, quem estiver com o manuscrito Pode conseguir pontos extras Ficando perto da área central Então a área central é a vermelha Então você consegue mais pontos em certas áreas Ó, na área A você consegue mais Na B menos E na C menos ainda De pontos Mas tem que ficar com esse livro aí Basicamente é assim que funciona O modo É legalzinho aí de jogar também Ele é meio que no estilo Redenção dos outros modos também E temos também Arranqueada Esquadrante Bombas Como eu tinha dito pra vocês né Vai chegar na próxima atualização Tem patentes E tudo mais Então É 5 vs 5 também Então é bem diferente aí O estilo aí Do Esquadrante Bombas Inclusive tem até mapa Pro Esquadrante Bombas Então Vai ser bem legal Eu esqueci de mencionar aí no vídeo Mas galera Vai ter também Um novo mapa No Esquadrante Bombas Sim Já tem um E agora vai ter esse segundo Pra ranqueada junto Vai ser o Santiago Galera Acho que vai ser Esse é o nome do mapa É como se fosse tipo A cidade mesmo Eu achei muito legal hein galera Eles estão investindo bastante aí No Esquadrante Bombas 5 vs 5 né É diferente aí o estilo de jogo Vamos ver se vai crescer Também né Como cresceu o Contra Squad Será galera Não sei hein O Gladiadores também Que é bem amado Será que eles vão conseguir Com Esquadrante Bombas também É que eu ainda não cheguei No nível 12 Pra poder Conseguir mostrar essas coisas Pra vocês Mas na ranqueada também tem Tá muito top hein Tem uma imagem aí Pra vocês verem Sabe aquela skin Que eu falei pra vocês Possivelmente era do Da ranqueada né Uma recompensa da ranqueada Parece que é mesmo Tem skin de personagem Pra recompensa Tem emote Além da jaqueta Além das outras coisas Então parece que vai ter Uma lojinha Não sei Eu não entendi muito bem Ainda galera Pra você conseguir uns pontos né Mas olha aí Pra vocês verem a imagem Tem várias coisas Já da ranqueada Eu achei muito top hein Eles deram Uma atualizada boa Finalmente né Recompensas melhores Aí pra gente Então vai ficar bem legal A gente vai olhando aí Nos próximos dias Eu vou explicando pra vocês Quando eu conseguir Alcançar esse nível Também E mostrando as coisas E a nova arma né Vamos olhar a nova arma Nova arma Como que é o nome dela Até esqueci o nome dela Mas ela é Um fuzil de precisão né Ela é uma sniper Que é a M24 M24 é um rifle de precisão De alta cadência De tiro Olha que legal Essa M24 Se eu não me engano Eu joguei um pouco com ela Então tá aí Algumas imagens Se eu conseguir contar pra vocês Deu jogando Bem bonitinho aí O design dela Não é Eu não sou muito bom Em sniper né Então não é Assim muito pra mim né Mas comentem o que vocês acharam Do nome dela Depois eu vou fazer uns testes melhores Tentar né Porque eu não sei também Mas essa daí É a nova arma também Tem um negócio aqui Chamado lab né O que que seria esse lab Infelizmente a gente não sabe Talvez tenha a ver Com o evento redenção Tá Pode ser que seja Onde vai ficar as skins evolutivas Não sei dizer pra vocês Mas ainda Skins evolutivas Eu falo de personagem Tá Então ainda não sei dizer pra vocês O que que tem nesse lab né Bom Essas foram as minhas primeiras impressões Do servidor avançado Comenta o que vocês acharam Nos próximos vídeos A gente vai ter bastante novidade Vazamentos E várias coisas aí Fica acompanhando o canal Não esquece De ativar o sino de notificações Pra não perder mais nenhum vídeo Aqui no canal Deixa seu like E agora sim Tchau galera Até o próximo vídeo